Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Max, do Ateliê do Max, e eu vou ensinar para vocês como fazer uma azelha, tá? Ou rolitê, para estar colocando nas blusinhas, para estar fechando, encaixando os botões, tudo bem? E aqui eu estou com viés de 3cm, vou dobrar ele ao meio, e colocar aqui debaixo do meu calcador, e vou fazer este viés, este rolitê, dividindo o braço do pezinho, do lado de dentro da máquina, ao meio, que vai sair aquele rolitê bem fininho, que eu vou estar mostrando para vocês. Então aqui, vou costurar ele, ó, sempre medindo o meio do pezinho, do lado direito. Esse vai ser o meu guia. Como vocês veem, ó, com essa largura. E com a tesoura, eu venho cortando aqui, ó, deixando meio centímetro da costura, retirando essas beiradas aqui, olha. Tirei as beiradas, né? Para você que tem dificuldade em fazer este aqui, ó, não vai ter mais, tá bem? Eu tinha muita dificuldade em fazer este aqui, mas eu mesmo descobri a maneira fácil de fazer, que é este que eu estou fazendo aqui. E para mim foi tudo, viu? Então, aqui, em uma das pontas, eu vou desmanchar um pouquinho da costura. Aí, o que que eu vou fazer? Eu estou aqui, ó, com esta agulha, tá? Você pode usar também um alfinete, qualquer uma agulha. Eu gosto desta daqui. E tem uma linha nela, ó. Coloquei uma linha, um barbante mais fino. E fiz este nó aqui, e vou fazer isto aqui, ó. Na ponta que eu deixei descosturada. E vem aqui, ó, e vou desvirar ele. Tentar desvirar ele. É muito fácil, gente. Olha aqui, ó. É só ajeitar aqui direitinho. A pontinha dele, ó, você não vai ter mais dificuldade. Bora lá. Pronto. Agora aqui, é só, ó. Olha a facilidade, ó. Ó. Saiu lá na ponta. Agora aqui, ó. Pronto. Bem simples e prático. Olha aí, nosso rolite. Então, deixa o seu like aí, tá bom? Compartilha. Porque compartilhando, você vai estar me ajudando e ajudando as pessoas também que têm essa dificuldade de fazer esse rolite. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.